Era fé Que uma vez me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Pela graça de Deus Pela graça de Deus Até que um dia receba nos céus Pra que uma vez me foi dada Pela graça de Deus 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 Contra as hostes do vil tentador Quero Pela graça de Deus 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 Em Jesus Pela graça de Deus 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 Seguir a Jesus, meu Senhor Até o dia Até o dia E se abençoe Até o dia Até o dia E se abençoe Eu direi ao fim da esta lida Combati o combate do amor E coroa ter rede de justiça Que no céu me dará o Senhor Eu direi ao fim da esta lida Combati o combate do amor E coroa ter rede de justiça Que no céu me dará o Senhor Eu andar de valor, é valor E seguir Seguir a Jesus, meu Senhor Até o dia Até o dia E se abençoe Que no céu me dará o Senhor Eu andar de valor, é valor E seguir Seguir a Jesus, meu Senhor Até o dia Até o dia E se abençoe Eu andar de valor, é valor E seguir Seguir a Jesus, meu Senhor Até o dia Até o dia Perdoe E se abençoe A coroa Que me dará deus Até que um dia receba nos céus A coroa que me dá a te Até que um dia receba nos céus A coroa que me dá a te A coroa que me dá a te